Aqui está a cigana, viu? Olha aqui, olha o cara. Olha aí pessoal, meu direitinho aqui, tem minha capela aqui, no município de Lucena. Não sei como é que se chama, porque é uma capela barroca, mas não tem uma seringueira que dá sustentação às paredes, para que ela não venha abaixo. O que segura a estrutura é essa seringueira aqui, essa árvore aqui grande, que sustenta ela. Aí no chão, a porta de entrada ali, nós estamos por aqui. Eu e o Márcio, viemos fazer aqui um circuito de turismo, vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Vou mostrar aqui mais de perto de vocês aqui a seringueira, enorme, né? A seringueira é enorme, como vocês podem ver. Bastante grande. Aqui é a entrada, tá? Aqui é a entrada da capela. Aqui é a seringueira. E aqui dali é a parte que eu falei para vocês, que era as gravuras, mas é só o... Aqui é a porta, tem que se passar perto da raiz aqui, ó. Tá vendo? Ela é dentro e fora. Ela tá pela parte de fora e pela parte de dentro da construção. Dá pra ver aqui, ó. Também aqui é a parte de dentro da construção. Ela abraça a parede todinha. E estamos aqui, ó. Aqui é a estrutura. Ali é o fundo da capela. São as paredes. E é isso. Tchau, 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 tchau.